Olá você ouvinte da Rádio Aparecida, eu sou Marcelo Pacífico, coordenador de programação. E a gente agora em abril vem com uma nova proposta de rádio pra você. Você sabe, o rádio mudou, o jeito de fazer rádio mudou, o jeito de acompanhar o rádio também está em constante mudança. Por isso, eu convido você a acompanhar nossa nova programação. Uma programação agora com muita música popular brasileira. O MPB vem acontecendo pra você aqui durante todo o dia na nossa programação. Também o grande flashback que você acompanha em músicas belíssimas que vamos recordar juntos. É claro, tudo isso em meio a uma incrível programação religiosa e muita informação, evangelização e entretenimento pra você. Essa é a nova programação da Rádio Aparecida AM. Agora, em abril, pra você. Rádio Aparecida AM. Rádio Aparecida AM. Rádio Aparecida AM. Rádio Aparecida AM. Rádio Aparecida AM.